Vou tocar hoje os Pássaros Exóticos do Messia. Foi uma oportunidade que surgiu a convite do compositor Listo Inouk, diretor do Festival Prémio de Jovens Músicos. É uma excelente oportunidade, primeiro de me desafiar a mim próprio com a peça imposta que foi, os Pássaros Exóticos do Messia, e estar neste festival é sempre um prazer. Faz agora nove anos que fui vencedor do Escalão de Música de Câmara, o Escalão Categoria Sénior, portanto para mim é um prazer estar aqui, voltar nove anos depois aqui à Casa de Prémio de Jovens Músicos. Parece que foi ontem, estava a bocado aqui a falar com um colega da rádio, na altura ainda eu tinha menos nove anos, ele também menos nove anos, outras experiências entretanto foram sendo vivenciadas e daí parece que foi ontem. No entanto, com a dimensão e a projeção que me deu o festival, felizmente tive a oportunidade de tocar em muitos sítios e de me desenvolver até como músico, como pessoa, como profissional da música, e aí acho que já passou muito tempo, até porque muita gente foi ganhando o prémio, inclusive alunos, músicos que já foram meus alunos, portanto isso claro que também é um prazer, e sim, passou algum tempo. Há nove anos não havia o festival, há nove anos o que havia era uma entrega de prémios, no nosso caso foi na Casa da Música, julgo que na altura era alternado, uma vez no Porto, outra vez em Lisboa, e houve um concerto, nós apresentámos em concerto, aquilo passava na televisão, julgo mais ou menos semelhante ao que vai ser hoje o concerto da entrega de prémios e da competição Mestre Silva Pereira. Surgeu o festival, fui acompanhando, sim, fui acompanhando até por causa do prémio, do concurso, porque sempre me interessou saber quem é que estava em forma, quem é que costumava ir a esses concursos, e até como pianista acompanhei muitos concursos, como pianista acompanhador, acompanhei muitos deles, concorrentes, laureados, enfim. Tenho seguido, nunca surgiu a oportunidade de cá vir, este ano foi a oportunidade, foi excelente, tocar como solista, com a orquestra de sopos da Escola Superior de Música de Lisboa, onde eu também fui aluno, fiz lá uma licenciatura e um mestrado em ensino, e com o Mestre Alberto Roque, que foi com ele que comecei até a tocar em ensamblos de música contemporânea. Fui esse momento, sou professor na Escola de Música do Conservatório Nacional, já há alguns anos, desde 2008-2009, tenho tocado, felizmente, bastante, dentro da área da música de câmara, como pianista acompanhador, na área da música contemporânea, também como pianista colaborador em orquestras, inclusive a Orquestra Gulbenkian. Próximos projetos, ainda não posso revelar algum deles, mas é o registro áudio, posso dizer que é registro áudio de obras de compositores portugueses, e não é um trabalho meu, é um trabalho dos compositores, no qual eu vou poder fazer a minha interpretação das obras deles. Espero, nos próximos tempos, ter novidades acerca do Chazonai, porque, entretanto, por razões profissionais e pessoais, temos estado um bocadinho enlumbrando, e para o ano espero termos novidades. Mas, entretanto, vão surgindo algumas hipóteses de trabalho e performance e afins.